Você não vai encontrar Agora eu vou viver Meu amor sem você Foi um abraço apertado Que marcou o momento da nossa despedida O encanto quebrou pra mim Não pensei que chegasse ao fim Um amor que juramos ser para sempre Nosso amor ficou pelo ar Não pensou que eu podia lhe dar Um amor de verdade Agora vem Pedido pra ficar Sem compromisso Não vou Deixar de viver Eu já não quero você Só não quero sofrer Deixa disso Na vida todos querem encontrar Um grande amor Pra eternamente amar A vida todos querem contar Um grande amor Um grande amor Não vai encontrar Não vai encontrar De viver Meu amor sem você Foi um abraço apertado Que marcou o momento da nossa despedida Um encanto quebrou pra mim Um encanto quebrou pra mim Não vou Não vou Não vou Eu já não Eu já não quero você Eu já não quero você Só não quero sofrer Eu já não quero sofrer Não vou Eu já não quero sofrer Eu já não quero sofrer Um grande amor Um grande amor Pra eternamente amar Na vida todos querem conquistar Um grande amor Pra poder sonhar